Música Esse vídeo é inapropriado para menores de 16 anos por conter cenas de violência. Mas caso você seja mais velho, separe sua pipoca e seu sulquinho de laranja para dar aquela relaxada e aproveite o vídeo. Ai que delícia! Isso aí. E vamos lá né Rafaão, dar continuação a esse jogo maravilhoso aí, indie, jogo do limbo né cara? Isso aí, quais os perigos agora nos aguardam nessa aventura? Vamos descobrir hoje. Vamos ver cara. Então para quem acompanhou o último episódio galera, a gente tinha parado nessa parte aqui com esses bichos estranhos que eu não faço a mínima ideia o que é, Macapá. Isso parece uma minhoca reluzente. É então. Vamos dar continuação aqui galera. Vamos lá, vamos lá. Olha, tem um corpo ali Macapá, olha que doideira. A gente está percebendo que tem essas crianças agora galera, com esses bichos aí na cabeça aí. É um tipo de parasita. Olha lá, nossa, já matou um menino já. Esse jogo é assim galera, morrer que é uma beleza. Que nem eu falei. Vamos lá, pula aqui a armadilha. É, aqui pula, cuidado. As crianças mortas lá. Nossa cara. Tenso demais ver isso. Porra. Nossa, você cai diário nos espinhos. É. Galera do chat aí, boa tarde a todos gente. Vamos curtir um limbo aqui. Pula de volta menino, vai, vai, os meninos estão atrás. Cuidado. Uh, socorro. É, se você perceber, esses outros aí não tem olhos luminosos que nem o nosso personagem. Então, bem, bem observado Macapá. Vocês verem gente, que só o menino tem esses olhos branquinhos aqui né. É, enquanto o resto não tem. O que será que é isso cara? Será que... Será que é, tipo, fizeram pra você se achar o menino aqui quando estiver escuro? Ou será que só ele deve ter alma? Cara, altas coisas né, pra você pensar. Minha interpretação é o seguinte, esses que não tem olhos quer dizer que esses que não tem alma e ficam vagando por aí. Enquanto esse nosso personagem principal, ele tem alma e ele quer encontrar a irmã dele. Pois é, pois é. Boa interpretação né. Pelo menos é o que eu acho na minha visão. É verdade Link, as pessoas morrem pra caramba aqui né, mano, as crianças. Ah, pode ser isso também cara. Galera, lembrando que quem quiser ver os outros capítulos aí anteriores viu, tem na playlist do canal aí viu. Só, só, só ir na fé aí no Quest Alive que vocês acham. Estou, estou fazendo aí a série com rechebe, mano. É isso aí, com parte que eu sou VIP, então eu participo aí dos vídeos. Isso aí. É parceiro do canal também né, mano. Fala sério. Também. É parceiro do canal, participa né, pô. Verdade é isso. Também é isso, mas eu sou considerado um investidor. É, isso aí. Investidor da máfia. Estou chegando aqui numa outra floresta e tem um bichistã ali que cavou. Mas pensei que está começando a mecanizar a parte da floresta. Sim, sim. Ó gente, esse aqui é o parasita que está controlando o menino, ó. Eu não estou mexendo no controle agora, ó. Se você colocar para o lado ele vai mais rápido, ó. Aí parece que ele não gosta de luz, ó. Quando você chega na luz ele vira para o lado oposto. Ele está indo sozinho, viu. Eu só posso dar um gás assim nele, ó. Para ele correr, ó. Aí pula aqui. Aí agora a gente vai descobrir para que servem esses bichos aí ali em cima com essas minhocas doidas aí. Eu acho que o item, pelo que eu estou vendo, é esse ali em cima e expome a minhoca que fica de parásita no personagem. Isso. É. Acabar de fazer. Olha aqui, galera. Você puxa aqui, ó. Não acontece nada. Olha aquele bicho lá que estava antes, que eu também não sei, que faça a minha ideia que é isso. Vai chamar ele assim, galera. Pula aqui. Eu estou achando que isso é uma marmota. É, pode ser, né. Vai atrair ele e vai empurrando ele, ó. Agora sim dá para ativar o puzzle, galera. Ah, entendi. A marmota vai ser o responsável por girar a roda. É, ó. Começou a chover, ó. Dizem que tem uma teoria, Macapá. Quando chove é que a irmã do menino está chorando, esperando por ele, sabe. Teoria da internet aí, mas nada confirmado, né, cara. Mas é uma teoria que faz sentido, se você for ver. É, então. Aí é aqui, galera, ó. Como está chovendo, puxa esse tronco aqui. Aí. Aqui. Pera aí. Os puzzles estão começando a ficar um pouco mais tenso. Concordo com o que o nosso amiguinho escreveu aí. É, então. É verdade, é mais macabro e deixa os negócios mais macabros ainda, cara. É bom porque, como os criadores deixaram no ar, né, falar. Imaginem aí vocês uma história, então. É, que nem os criadores falaram, né. Cada pessoa interpreta do seu jeito o jogo. Pois é. Pois é, para mim a interpretação pode ser diferente da do Felipe. Então, a interpretação de cada um é muito diferente. É, mas deixa o jogo legal isso aí, né, Macapá. Sim, é um dos poucos jogos indies que a gente pode formular teorias que cada um interpreta do seu jeito. Pois é, cara. Eu costumo fazer isso aqui, galera, para adiantar esse puzzle aqui, ó. Tem gente que puxa já aqui, ó. Aí, aqui para o volume da água subir. Talvez vocês perceberem, esse jogo presta homenagem aos jogos antigos daquele tempo. É, então. Então, o que eu posso falar é o seguinte, que alguns jornalistas comparam língua a jogos minerais de plataformas de hoje. Tá com Outro, The Slows, Flashback, Outro, Darkness, Oddworld, Avis, Odyssey, Ico, Portal e Braid. É, então. A galera que analisou, né, comparou com esses jogos aí, legal. Mas no Flashback eu joguei legalzinho aquilo lá, mano. Eu joguei só um pouquinho o Flashback. Da hora que ela, mano. E se não me engano, eles remasterizaram para as plataformas dessa geração. Aham, sim. A Alamacapá tá ficando mais aqui, a gente chegou meio que numa fábrica, mano, já. Como eu falei, tá começando a ficar mecanizado. A gente tá deixando a floresta e indo para a parte da zona urbana. Pois é. E como você mencionou, Fih, os puzzles agora estão ficando cada vez mais complicados. Sim, é verdade, cara. Tá começando a ficar assim, ah, o que eu faço, o que eu não faço. Tá começando a confundir a cabeça. Os primeiros não, né, porque os primeiros são bem fáceis, né. O galera que tá mais acostumado a jogar não vai encontrar dificuldade nos primeiros puzzles. É sempre assim, né. Jogo de puzzle, primeiro, não é tão treta. Vamos lá. E aí, mano, belezinha? Como é que vocês estão aí, gente? Muito obrigado, galera, por vocês estarem assistindo. Isso aí. Nessa gravação aqui. Vamos lá. Agora, esse puzzle tem que quebrar muito a cabeça. É, vamos lá. A gente vai conseguir passar, vamos lá. Já era, passei. Rapaz, e sim, show. Entra aí, gente, hein. Nada, cara, que isso. Chegamos aqui numa parte que tá adentrando mais ainda que a... É um tipo de fábrica aqui, né, galera. Tipo de fábrica aqui e tal, né. Só vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é. Ela já morri, ó. Só pra mostrar um pouco, não vou avançar mais não, galera. Vamos lá, fica pro próximo episódio. Valeu, Rechei, Bento. Se despeça da galera aí. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aguardem novos episódios da série Limpo aí. Isso aí. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. É, quem quiser saber aí, tem mais vídeos na nossa plataforma. Coloca aí uma capa, comando, né. Na plataforma. Pra galera que quiser conferir a série toda. Beleza, gente? Muito obrigado, dependendo de todos. E valeu, até a próxima. Até mais. Depois tem mais aí. Valeu. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.